Estande, coordenação pedagógica do CAVN. Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, em seus quase 100 anos de tradição, é pioneiro na oferta de cursos técnicos de formação profissional. A instituição está localizada no município de Bananeiras, no Campus 3 da Universidade Federal da Paraíba, e se destaca pela sua ótima estrutura física, com excelentes laboratórios, salas de aula, biblioteca, restaurante e residência estudantil. Além da oferta de diversas bolsas e auxílios estudantis e atendimento multiprofissional com psicólogos e pedagogos. Mas o seu ponto forte é o ensino de qualidade, oportunizando aos estudantes o contato com a pesquisa científica e a vivência em atividades de extensão. Tudo isso organizado por professores e técnicos administrativos qualificados, sendo esses especialistas, mestres ou doutores. O CAVN oferece 7 cursos técnicos de formação profissional, desenvolvidos na forma integrada, quando cursados junto ao ensino médio, ou subsequente, quando cursados após a conclusão do ensino médio, sendo todos esses cursos totalmente gratuitos. O curso técnico em agropecuária realiza atividades ligadas à agricultura, pecuária e administração rural, nas áreas de culturas anuais ou perenes, fruticultura, controle fitossanitário, produção de mudas, topografia e irrigação. O curso técnico em agroindústria oportuniza o desenvolvimento de habilidades para atuar no beneficiamento, armazenamento, processamento e controle de qualidade de matérias-primas e ou produtos agroindustriais. O curso técnico em aquicultura trabalha com a implantação e o gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na produção aquícola, através de técnicas de manejo produtivo, reprodutivo, nutricional, sanitário e processamento do pescado com sustentabilidade. O curso técnico em laboratório de ciências da natureza tem por foco o planejamento, a execução e a avaliação de aulas de laboratório de ciências da natureza, bem como a realização de análises de laboratório nas áreas da química, da física e da biologia. O curso técnico em informática é realizado na modalidade EAD, Ensino à Distância, e trabalha com planejamento e execução de processos de manutenção e operação de redes locais de computadores. Desenvolve aplicativos computacionais, adotando normas técnicas de qualidade, segurança e preservação ambiental. O curso técnico em nutrição e dietética desenvolve atividades voltadas para alimentação humana, planejamento, administração e coordenação dos processos de produção na indústria alimentícia, bem como programas de alimentação em escolas, hospitais ou hotéis. O curso técnico em paisagismo forma profissionais para atuarem no desenvolvimento e implantação de projetos paisagísticos e também na manutenção de jardins, sempre respeitando o meio ambiente. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, Albert Einstein. Então venha conhecer o C.A.V.N. e abrir a sua mente para o saber e o conhecimento.